Amigos e amigas da Nova TV Canal 14 Estamos no bairro do Cascatinha Próximo a um condomínio Fechado Onde nós encontramos Um casal de Siriema Trafegando normalmente Por esse condomínio Enquanto um está Indo Pra dentro do condomínio Com um galho na boca Aparentemente parece Que seja para fazer um ninho O outro se alimenta Do lado de fora Na maior tranquilidade Agora vai atravessando A rua desse condomínio Na maior tranquilidade E vai seguir o seu companheiro Ou companheira Para dentro desse condomínio Na maior paz Então sabemos Vendo Assistindo essas imagens Que tem como o homem viver De paz com a natureza Nós vemos que ele vai na maior paz Onde passa um caminhão E ele continua Uma caminhoneta E ele continua Parou Analisou Na maior paz E foi de encontro Ao seu companheiro Então nós pedimos Aos moradores da nossa cidade Que por onde nós encontrarmos Alguma Espécie De qualquer que seja Ou instinção Ou não Que venhamos Tomar cuidado Zelar Tentar cuidar Do meio ambiente E da natureza Então sabemos Que nós cuidando Da natureza Com certeza Estaremos Prolongando Os anos de vida Dessas espécies Em nosso meio Em nosso convívio Mais uma vez Nós vemos imagem Da Siriema Atravessando A rua Na maior paz E adentrando Esse condomínio E adentrando 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nova TV Nossa Força A Nossa Voz Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto